Pundinha bichões, voltamos aqui para o meu quartinho lindo e maravilhoso e bagunçado Caramba É bichinhos, hoje é esse mês abril, o que acontece em abril? Pra quem já gasta, pra quem já recebe, tem que fazer o que? Tem que fazer o tal do imposto de renda e hoje rapaz foi um sacrifício pra fazer esse negócio aqui Ainda bem que minha tia é contadora e ela já sabe dos Paranauê e me passou as mães aqui Mas mesmo assim rapaz, eu fui tentar fazer esse negócio pela internet, eu baixei até o... cadê? Eu baixei o aplicativozinho aqui ó, aplicativozinho da receita lá da declaração Mas putz, se o cara não soubesse virar nessa baratinha aqui rapaz, não consegue fazer esse negócio Porra bichos, cara complica demais esse negócio rapaz, puta vida, você tá maluco Acho que esse negócio de declaração de imposto aqui é pra você não roubar dinheiro, não sair ganhando atrás Mas porra bicho, com os nossos políticos aí roubando mais que a gente, não declarando a receita Aí fica difícil você fazer, então mais complicando o negócio desse jeito aqui Você tá maluco? Pra que fazer bichão? Pra quê? Mas tem que fazer né? Eu acabei de fazer o meu aqui, tem um trabalho da pega, ainda bem que acho que eu tô isendo desse negócio aqui Pelo amor de Deus também né, pagar mais imposto Eu fujo dos, tudo quanto é taxa eu fujo cara Apareceu uma taxinha na minha frente, eu pego e saio correndo Tem que fugir dessas taxas aí Porra, paga demais a taxa rapaz Você tá maluco, o que é isso daqui que eu tô vendo aqui? Ah, meu exame supletivo, que eu não passei Eu não vou mostrar esse negócio aqui porque é muito, mas é muito sem noção isso aqui cara Não vou mostrar isso daqui não Ai bichões Beija a flor que trouxe o meu amor Me levou e foi-se embora Caramba Ai bichões, é isso aí, chegou a hora de dormir Chegou a hora de dormir porque depois que eu, depois desse dia difícil de fazer a declaração do imposto de renda Agora vamos se dormir né, ainda bem que não cobraram nada de mim mais Né? Ainda bem que Ai meu Deus do céu Bom, então é isso né, quer? Vambora dormir? Então vamos, vambora dormir que tá na hora já galera E até amanhã Para cachorro E até amanhã com mais pouquinho de DVG PH ao quadrado Fechou? Fechou, fechou E até amanhã com mais